A CIDADE NO BRASIL E tu sem mim, e eu sem ti E tu sem mim, e eu sem ti Quando vamos pra casa, tu arrastas a asa para mim Se eu não te ligo, ficas muito ferido e ruim E faço a tua festa, e de repente diz-me assim Tu e eu nós dois, casal perfeito E sem ti aqui, não dava jeito E tu sem mim, e eu sem ti E tu sem mim, e eu sem ti Nós nunca temos brigas, quero que me digas coisas mais Sou pra ti sincero, e digo-te que não quero andar pra trás Se tu és verana, olha que pra ti eu sou ar Tu e eu nós dois, casal perfeito E sem ti aqui, não dava jeito E tu sem mim, e eu sem ti E tu sem mim, e eu sem ti Tu e eu nós dois, casal perfeito E sem ti E sem ti aqui, não dava jeito E tu sem mim, e eu sem ti E tu sem mim, e eu sem ti E tu sem mim, e eu sem ti E sem ti aqui não dava jeito E tu sem mim E eu sem ti E tu sem mim E eu sem ti E tu sem mim E eu sem ti E tu sem mim E eu sem ti